Vamos começar fazendo um estudo básico da constituição delas. O cálcio é um metal. Já o carbono e o oxigênio são não metais. Se eles são não metais, a gente tem aqui a ligação entre o metal e o não metal. E essa ligação é uma ligação iônica. Já entre o C e o O, aqui eu tenho uma ligação, que é uma ligação covalente. Então, o que a gente conclui? Dentro do CaCO₃, aqui eu tenho ligação iônica e eu também tenho ligação covalente. Quando dentro do mesmo composto tem ligação iônica e covalente, quem predomina é a iônica, ou seja, esse composto é iônico. E uma das principais características dos compostos iônicos é ser sólido à temperatura ambiente. O que a gente não pode esquecer? Esse CaCO₃ pode ser chamado de calcário. Então, se você ouvir calcário ou ouvir mármore, isso daí seria o CaCO₃. Essa substância é constituinte de uma série de coisas importantes que podem cair em prova. Tipo, os corais, eles têm carbonato de cálcio. As conchas dos moluscos têm carbonato de cálcio. A casca dos ovos têm carbonato de cálcio. Sobre esse bicarbonato, vamos começar a pensar. Primeira coisa, vocês estão vendo o sódio e vocês sabem que o nóxido do sódio é mais 1. Então, esse resto aqui, ele é menos 1. Poxa, se eu observar quem é o ácido e quem é a base que originou esse cara, eu vou ver que o Na, a base era o Na, o H. Base da família 1A e da família 2A, exceto o berilo e magnésio, é base forte. O HCO₃-, ele é proveniente do H2CO₃, que é um ácido que é extremamente fraco. Se a base é forte e o ácido, ele é fraco, o que a gente conclui é que o caráter desse sal aí é um caráter básico. Ou seja, ele vai ter o pH mal do que 7. E se ele tem um caráter básico, ele é capaz de neutralizar os ácidos. Então, ele neutraliza ácido. Beleza, essa é a primeira coisa. A segunda coisa importante é que a gente vê que eu tenho o sódio, que é o metal, o H, o C e o O, que são não metais. Então, de novo, eu tenho o metal e eu tenho não metais. Então, a ligação também vai ser iônica. Então, eu também posso dizer que esse cara aqui, ele é um composto iônico. Vamos dar agora uma olhada nas reações que esses compostos podem fazer. Se eu aquecer esse cara, ele se decompõe e dá origem a CaO e, além disso, eu teria o CO₂. CaO, é importante que a gente lembre que é Calviva ou então Calvirgem. E a gente sabe que é uma substância que é uma base muito utilizada, entre outras coisas, a gente sabe que é utilizada no processo de calagem, que é a correção do pH de solos ácidos. Isso é uma primeira reação importante, que é a produção de CaO. Uma outra reação muito importante é com H2SO4. Lembre que o H2SO4 é o principal ácido da chuva ácida e o CaCO3 é constituinte do mármore. Se houver essa reação, eu tenho a formação do CaSO4, da água e do CO₂, que ao ser liberado, muitas vezes sai na forma de bolhas e dá a impressão de fervura, que está fervendo. Não é ferver, mas é uma evolução de gás. Se vocês observarem, o CaCO3 é o mármore. Quando a gente ouve falar desgaste de status de mármore, a reação é essa. Uma outra coisa é que a gente percebe que o CaCO3 neutralizou o H2SO4. Então, isso aí foi uma neutralização de um ácido usando um sal, que tem caráter básico. Se a gente observar nessa reação aqui, a gente percebe que ele é capaz de neutralizar, entre outros, o ácido do estômago. E aí você vê que ele produz NaCl, produz CO2 e produz água. Esse NaCl nos dá uma ideia de que esse cara é contraindicado para quem tem pressão alta, porque vai haver a produção do NaCl e o sódio vai causar aumento da pressão. Também, a presença desse CO2 aqui, ele nos dá uma ideia de que eu vou ter uma sensação de estufamento por causa da presença desse gás. Então, ele neutraliza o ácido, é uma substância barata, super útil. Não é só o ácido do estômago, não. Por exemplo, ele pode neutralizar os ácidos contidos no suor. Esse cara, ele também pode ser utilizado como extintor de incêndio. Se vocês observarem essa reação, ele quando se decompõe, libera CO2 e o CO2 é responsável por apagar o fogo. Pelo mesmo motivo, ele pode ser usado como ferrimento de bolo. Quando ele se decompõe, ele vai liberar o CO2 e o CO2 vai fazer a massa crescer. Esse cidadão, ele também pode ser usado como abrasivo para limpeza de prata, para limpeza dos dentes, branqueamento dos dentes. Ele remove a sujeira por abrasão, é tipo uma lixa.